Fala, guerreiro! Sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar se vale a pena ou não ainda você se tornar um sargento das Forças Armadas agora, em 2023, 2024. Então, se você tem vontade de fazer concurso da ESA, concurso da EA, fica ligado que esse vídeo aqui é pra você. E eu recebi essa pergunta lá no nosso Instagram. O guerreiro perguntou, pô, Tenente, eu já não tenho mais idade pra fazer o concurso da SPSEC, será que vale a pena fazer o concurso da ESA, da EA? E aí eu conversei um pouco com ele lá e decidi trazer esse vídeo aqui pra você. Aliás, aqui no canal a gente tem milhares de vídeos bizurados como esse aqui. Então, se você não tá inscrito, já se inscreve agora mesmo, ativa o sininho aqui pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos e deixa também um like aqui pra você ajudar esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Combinado? E aí, vale a pena ou não fazer o concurso da ESA, o concurso da EA? Muitas vezes as pessoas me vêm falando, por exemplo, que a carreira de oficial é melhor do que a carreira de sargento e elas pensam muitas vezes duas coisas, né? Uma, que eu tô falando que oficial é melhor do que sargento, isso não é verdade, tá bom? Então, o oficial não é melhor do que sargento. O que acontece é que a carreira do oficial é muito melhor do que a carreira dos praças. Isso não só no exército, mas também na marinha, na aeronáutica, nas polícias militares, em qualquer exército do mundo. É assim, a carreira do oficial, ela geralmente é muito melhor do que a carreira dos sargentos, dos praças. E a segunda coisa que as pessoas às vezes pensam é que eu tô dizendo que a carreira de sargento, ela não é boa, que ela é ruim. E isso também não é verdade. Então, a gente não tem como dizer se algo vale a pena ou não. Isso é algo muito subjetivo. O que vale a pena pra você pode não valer a pena pra mim e vice-versa. Então, muitas vezes as pessoas falam que, ah, um sargento, ele começa a carreira ali ganhando cerca de 4 mil reais, ele vai trabalhar muito. E aí as pessoas falam que, ah, isso não é bom. Mas, para pra pensar, um salário de 4 mil reais, meus amigos, ele tá muito acima da média nacional. Então, o cara se forma na ESA ali com seus 20 e poucos anos de idade. Ele sai ganhando seus 4 mil reais por mês. Ele tem oportunidades que ele não teria fora das Forças Armadas, como de servir em vários lugares do Brasil, de fazer cursos digitais e operacionais, de participar de missões no exterior. Então, toda essa gama de possibilidades, ela existe e faz com que a carreira de sargento ainda seja muito atrativa, sim. Então, se você decidir continuar na sua carreira, então você se forma na ESA, você decide continuar na sua carreira, você vai ter todas essas possibilidades que eu acabei de falar. Isso ao longo da sua carreira, ao longo dos 35 anos que você vai permanecer nas Forças Armadas. Agora, você também pode decidir seguir por um outro caminho. Você pode, por exemplo, se formar na ESA e com o seu diploma de nível tecnólogo, que é um diploma de nível superior, você pode fazer outros concursos. Você pode fazer um concurso pra Polícia Rodoviária, pra Polícia Federal, você pode fazer um CFO de PM ou de Corpo de Bombeiros, você pode fazer um concurso pra auditoria. Então, tem diversos tipos de concursos de nível superior que você pode fazer com o seu diploma da ESA. Na ESA, isso ainda não é possível, mas você pode se formar na ESA, fazer uma faculdade, você vai ser um sargento, um sargento de carreira da Aeronáutica, dependendo aí da sua área. Você vai ter um regime de trabalho ali, até por escala, na ESA. Então, você pode fazer a sua faculdade e você depois faz um concurso. Então, se você decidir seguir um outro caminho depois, passar em um concurso pra se tornar um sargento, pode ser um grande primeiro passo na sua vida. Então, o que faz valer a pena ou não, é muito subjetivo. Agora, com certeza, passar em um concurso da ESA, da EA, concurso da EAM, do CFN, pode ser um primeiro grande passo pra você. Eu vejo muitos jovens que o cara tava perdido na vida, o cara não sabia o que fazer, o cara muitas vezes vem de uma família com problemas, o cara não tinha uma referência na vida, como eu também não tinha uma referência ali na vida. E o que acontece? Ele passa em um concurso militar, seja ele qual for, e aí ele começa a dar os primeiros passos ali pra mudar de vida. E isso é muito importante. Então, sim, respondendo diretamente, eu acho que ainda vale muito a pena você fazer um concurso pra se tornar um sargento das Forças Armadas. Existem outras carreiras que são muito melhores? Sim, existem, tá? Mas existem carreiras que são muito piores também, tá bom? E, aliás, o mercado de trabalho no Brasil hoje, ele tá cada vez mais complicado. Então, pra você arrumar um emprego hoje, meu parceiro, principalmente você aí que tá saindo do ensino médio, que não tem uma capacitação, é muito, muito, muito difícil. Então, você entra na ESA, você entra na EA com 20 e poucos anos de idade, somente com seu diploma de ensino médio, pode, sim, ser um grande primeiro passo aí na sua vida. E aí você vai ter, como eu falei, né? Duas vertentes. Você pode continuar na sua carreira e ter acesso a todas essas possibilidades que eu te falei, e você pode, também, no futuro, decidir não continuar a sua carreira, fazer um outro concurso, empreender também, é algo que você pode fazer no seu futuro. Então, tudo isso vai estar aberto pra você agora, depois que você der esse primeiro grande passo, que é ser aprovado em um concurso militar. Aliás, você pode se preparar pra todos esses concursos militares que eu citei, né? ESA, EA, EAM, SPSEX, aqui com o Elite Mildo. Primeiro link aqui na descrição, você pode conhecer o nosso preparatório. Em um só lugar, você tem acesso a vários cursos, pagando o preço de um só preparatório. Você tem dois anos de acesso a vários preparatórios, e também ao nosso mini curso Do Zero à Aprovação, que vai te ajudar, vai te ensinar a estudar, você fazer um planejamento, você lidar com a sua ansiedade, você se preparar pra todas as etapas de um concurso, se preparar financeiramente. Então, dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição, que o Elite Mildo pode te ajudar a realizar esse seu sonho. Então, mais uma vez, sim, vale muito a pena você fazer concurso pra se tornar sargento do Exército Brasileiro, sargento na Marinha, sargento na Aeronáutica, vale muito a pena, pode ser uma primeira grande vitória aí na sua vida. Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, deixe a sua opinião aqui abaixo, fala pra mim o que você achou, fala pra mim se você tá estudando pra algum concurso militar, e eu te vejo nos nossos próximos vídeos. Fé na missão, tchau, tchau!